Dia dos Namorados é na Caríbia, João Lucas e Marcelo, vem pro Todoezas que hoje vai ferver. É Dia dos Namorados na Caríbia com Laís Cruz. João Lucas e Marcelo, eu quero tu, eu quero tchá. Qual que é a definição dessa palavra pra vocês no Dia dos Namorados? Eu quero tchá, eu quero tchá, agora apertou sem abraçar, viu? É que nesse Dia dos Namorados as pessoas façam muito tchá-tchá, né? Resumiu, né? Eu quero saber, uma fantasia inusitada no palco que aconteceu com você? Vixe, fantasia, as mulheres às vezes jogam calcinha. No último show da gente, jogou um engastaiu no cabelo do João. Eu fiquei impressionado, foi algo diferente. O que você fez com essa calcinha, me fala. Peguei, coloquei debaixo do braço, não me apartei dela nunca mais. Até hoje tá guardada minha bolsa lá, anda comigo. Sertanejo ou Arrocha? Sertanejo, né? Eu acho que sertanejo é sertanejo, funkeiro é funkeiro, né? A gente não tem que dividir em classes isso, né? Apenas um ritmo que a gente misturou, né? O funk com o sertanejo, com o Arrocha e deu certo. João Lucas e Marcelo, na Caríbia, no Dia dos Namorados. Cheguei na balada, doidinho pra viritar. A galera tá no clima, todo mundo quer dançar. Uma mina me chamou e disse, faz o tchutchá-tchá. Perguntei o que é isso, ela disse, eu vou te ensinar. É uma dança sensual, em Goiânia já pegou. Em Minas explodiu, tocantins já bombou. No Nordeste as minas, faz o verão, vai pegar. Então faz o tchutchá-tchá, o Brasil inteiro vai cantar. Com João Lucas e Marcelo, eu quero tchutchá. Eu quero tchutchá-tchutchá. Eu quero tchau, 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 tchau. No dia dos namorados, o maior clima, quem trai mais, o homem ou a mulher? Olha, é difícil falar, porque é dois anos de noivado e eu acho que não tem isso. Quando gosta, gosta, né amor? Quando gosta é um sentimento único que não dá pra explicar e é um amor pra vida inteira. Mas tem que confiar. Dá um beijo romântico no dia dos namorados, em clima de arroz. Dá um beijo romântico no dia dos namorados, em clima de arroz. Rettles gather splendor, as day is done. Fingers of night will sing surrender, the setting sun. I count the moments, darling, till you're here with me. Eu não marco bobeira, mulherada tá soprando. Tem sete pra cada onde, tô fazendo coleção. E todo dia eu tô pegando, tô pegando, tô pegando. Eu boto o elo doze, tô sempre acelerando. E desse jeito eu tô pegando, tô pegando, tô pegando. Minha agenda tá lotada, mas se pitar mais uma, pode crer que eu tô pegando. Namoro ou balada? Balada. Por que balada? Porque é melhor. Namorar, por que foi? Isso aqui tava base. A mulherada tava igual. Fala pra mim. Hoje em dia, tá valendo a pena namorar? Ah, claro que não. O esquema é ficar solteira. Solteira. Tá sem namorado? Tô sem namorado. Pensa comigo, se namorar fosse bom, isso aqui tava vazio.